Acidente agora, aqui ó, bagulho aqui moleque, aqui ó Três carros rapaziada, a mulher tá gritando de dor lá mano Vocês viram as imagens aí? Nove pessoas feridas no total nesse acidente Três veículos envolvidos e o que chamou a atenção foi a quantidade de armas Que foi encontrada em um desses veículos Mas eu vou explicar pra vocês todos os detalhes a partir de agora aqui na tela da nossa NPTV E antes disso já vai clicando no botãozinho de compartilhar Ou então no botãozinho de curtir Na tela pra você as imagens e eu trago pra você os detalhes a partir de agora Um acidente grave na PR-424 envolve três veículos e deixa nove pessoas feridas lá na cidade de Siqueira Campos Um grave acidente ocorrido no último dia 7 de maio por volta das 20 horas e 30 minutos Na PR-424, no KM26, no trecho entre Siqueira Campos e Salto do Itararé A colisão envolveu três veículos, resultando em nove pessoas feridas Que foram encaminhadas ao pronto-socorro de Siqueira Campos O acidente do tipo abarroamento lateral aconteceu quando o veículo 01 Uma Hilux colidiu contra o veículo 02 Um Hyundai HB20 que seguia no sentido contrário Em seguida, a Hilux acabou colidindo frontalmente com o veículo 03 Um Gol que também seguia no sentido oposto ao da Hilux Todos os envolvidos sofreram ferimentos e foram encaminhados ao pronto-socorro Os condutores não foram submetidos ao teste etilométrico devido aí a necessidade de atendimento médico O local do acidente possui pista simples em nível e reta Com sinalização horizontal de separação Após a realização dos procedimentos necessários, os veículos foram liberados para os responsáveis Mas, atenção agora, o que eu trago para você é uma atualização dessa notícia Volta para mim aqui, produção, por gentileza, obrigado O que chamou a atenção foi o seguinte Aconteceu esse acidente E aí, uma outra ocorrência policial já se desencadeou nesse atendimento aí Com envolvimento, inclusive, da Polícia Militar O primeiro atendimento foi iniciado aí pela Polícia Rodoviária Estadual Aí, posteriormente, a Polícia Militar teve que entrar em ação Porque uma pessoa entregou uma bolsa para os policiais cheia de armas Isso mesmo, estava com várias armas dentro dessa bolsa Falaram, o cara foi lá, tirou, falou assim, ó, o seguinte, tinha muito curioso no local Eu peguei a bolsa lá e tirei para poder entregar para vocês, policiais E eu vou trazer para você os detalhes As imagens para você na tela E eu trago para você os detalhes aqui agora Agora, o atendimento da Polícia Militar na mesma ocorrência, no mesmo dia A equipe da Rotam, do 2º Batalhão de Polícia Militar Recebeu uma informação aí sobre o veículo carregado com armas de fogo logo após o acidente Atenção, lá em Siqueira Campos, mesma ocorrência Os policiais suspeitaram aí que os envolvidos fossem membros de uma quadrilha de Ribeirão do Pinhal No local, um indivíduo entregou à equipe uma bolsa com várias armas de fogo Que havia retirado da caminhonete Hilux envolvida no acidente Após investigações, descobriu-se aí que os ocupantes da Hilux, sendo pai e filho Eram participantes de um clube de tiros e estiveram no local algumas horas antes do acidente No hospital, foi constatado que ambos apresentavam sintomas de embriaguez alcoólica Violando assim a legislação que proíbe o porte de armas sob influência de álcool Um deles tinha um carregador de pistola 9mm com 17 munições em seu bolso As armas apreendidas incluíam revólveres, conforme você vê nas imagens aí Pistolas, espingardas e também diversas munições Todos os envolvidos no acidente ficaram hospitalizados E estamos aqui para lembrar que é fundamental, de acordo com a lei Que os membros de clubes de tiros não podem portar armas de fogo quando estiverem embriagados Essa restrição visa justamente aí garantir a segurança e a responsabilidade no manuseio de armas Evitando acidentes e também incidentes perigosos O episódio aí demonstra a importância de se respeitar as normas E de ser consciente ao lidar com armamentos Então minha gente, tem que tomar cuidado Olha só, de um acidente que podia ter terminado com a tragédia Acabou desencadeando outra ocorrência policial A Polícia Rodoviária Estadual não conseguiu fazer o teste do etilômetro Não é verdade, o teste etilométrico Inicialmente porque ninguém estava no local mais Já estava todo mundo sendo encaminhado para o pronto-socorro, não é verdade Mas a Polícia Militar precisava entender a situação Opa, peraí, como assim esse monte de arma aqui está tudo certo? Não infringiu nenhuma lei? E acabaram constatando, tá bom? Lembrando que as notícias que eu trago para você Sempre são baseadas nos boletins de ocorrência Das instituições de segurança Polícia Civil, Polícia Rodoviária Estadual Polícia Federal IPF, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros A gente não cria notícias aqui não A gente só embasa, só de acordo com os boletins de ocorrência Então fica registrada para você Mais uma notícia aqui na tela da nossa NPTV E atribui E atribui